Uma campanha com alunos da PUC está usando o bom humor para chamar a atenção dos jovens para as eleições deste ano. No corredor da universidade o convite para pensar e falar sobre a eleição deste ano. A campanha para valorizar o voto lança várias perguntas, para saber, por exemplo, se os estudantes acreditam que os candidatos usam os debates para apresentar propostas. Passa aí com uma balinha? Vote consciente. E ao fortalecer a importância do voto consciente, invoca o bom humor. Cada um que participa ganha uma bala no formato de uma dentadura, que já foi símbolo da compra de votos. Essa situação só vai se modificar quando a gente tiver uma mudança na educação, né? Então, melhorando a educação, melhorando toda a base para daí a próxima geração, a hora que for votar, conseguir ter um voto consciente. A iniciativa pega muita gente de surpresa, mas a ideia é essa mesmo. Quebrar a apatia, estimular a participação, provocar a reflexão dos jovens neste período de campanha eleitoral. Essas ações nós trazemos para o dia a dia dele as discussões que são pertinentes àquilo que ele vai esperar de um governante. Então nós puxamos isso para um ambiente de sala de aula, mas também para os ambientes de corredores, dentro da praça de alimentação. Então isso tem que ficar presente nas discussões diárias desse jovem. A equipe que trabalha na campanha percorre os prédios para chegar ao maior número de alunos dos mais diferentes cursos, cada semana com uma nova pergunta, para saber o que cada um espera desta eleição. É muito importante para o povo no Brasil ter mais consciência como votar e como saber votar. Pelo menos 3 mil estudantes já disseram como estão se preparando para a hora de votar. A gente procura agora ver as campanhas, procura acompanhar o que eles falam e estar mais atento, sabe? Mais de olho para ver se isso não acontece e não vender nosso voto.